Fique ligado, a nossa próxima atuação começa já já. Mas antes, quero lembrar você que você pode acessar a Memory News no Facebook com o seu novo padrão. Acesse, curta a página, siga a gente nas redes sociais. Você pode seguir a Memory News pelo Facebook, pelo nosso Instagram e também pelo Twitter. Acesse agora, siga a gente. Você vai gostar da nossa página. As notícias atualizadas para você, sem fake news ou prestação de serviço, estão aqui. Sempre com notícias atualizadas. Acesse também o nosso canal no YouTube, MemoryTube. Se inscreva nele, é de graça e você vai gostar, com certeza. E acesse também o nosso blog atualizado, memorynewsblog.blogspot.com Memorynewsblog.blogspot.com As notícias atualizadas não se acompanham na Memory, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo blog e pelo YouTube. É a Memory. Fique ligado. Aonde você estiver, a Memory News está com você. Sempre. Sempre. Um programa diferente de tudo que você já viu. Uma mistura especial de notícias que marcaram e se tornaram repercussão. Curiosidades e dicas de todos os tipos. A informação em tempo real. Depoimentos em devistas com temas selecionados para variar e para agradar todo o público. Tudo isso e muito mais com vídeos, áudios, sonoras, locuções. Esse é o Doc News. Um programa que vai mexer com você, com a sua família. Para mudar a sua vida. Esse é o Doc News. Um programa que vai mexer com você. Boa noite a todos que estão me acompanhando no Doc News, pelo áudio Memory. Você que me ouve pelo Facebook, na página oficial da Memory News. Você que me acompanha no nosso canal no YouTube, Memory Tube. E você também que me acompanha pelo Memory News Blog. E falando sobre o canal no YouTube, não deixe de dar o seu like na postagem desse vídeo. Dê seu like e dê sua opinião sobre o que vocês acharam do nosso programa de hoje. O Doc News está começando. E hoje, vamos falar sobre a Covid-19, que continua a bater no recorde de mortos, infelizmente, no Brasil. Vamos falar também sobre o gasto do presidente Bolsonaro com férias. Vamos falar sobre a vencedora do EMAI, que o corpo dela foi encontrado, embora esteja desaparecido. E que, depois de tanta procura, foi encontrado no lixão. É, não é fácil não. Notícias tristes que acontecem. Vamos falar da entrevista do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao jornalista Reinaldo Azevedo, da Rádio Band News FM. Mas vamos falar também sobre saúde, homenagens, é claro, também vamos dar a uma personalidade famosa. E a morte também do pai do apresentador, Yudi Tamashiro, que morreu vítima de Covid-19. Vamos falar sobre o estado de saúde do humorista Paulo Gustavo. O Doc News está começando. E vamos falar também sobre a morte do ator que trabalhou na novela Chiquititas e também no cito Picapá Amarelo da TV Globo, Chiquititas do SBT. Vamos começar com o editorial, na tela da Memory, Doc News. O Doc News está começando e você é o nosso convidado. Vem com a gente. Doc News. Doc News. Bom, pessoal, eu vou fazer essa abertura falando um pouco sobre a situação no país com relação à Covid-19. As mortes continuam. A cada dia vem registrando novas mortes pela doença. Mais de 3 mil pessoas morrendo por dia no Brasil pela Covid-19. Uma situação que não tem agradado, que cada vez mais vem aumentando o número de mortes. E o Brasil não consegue reduzir, não consegue combater o problema. Falta vacinas. Os leitos estão abarrotados, não só de hospitais públicos, mas também de particulares. E a situação cada vez mais difícil. Olha, eu não sei onde a gente vai chegar. Diante de uma situação como essa, os nossos governantes deviam estar preocupados em achar a solução para o problema. Enquanto outros países estão, anos luz à frente da gente, procurando e pesquisando antídotos, vacinas para combater o problema, O Brasil continua perdido com a sua ideologia política partidária, essa briga de direita e de esquerda sem fim, que tem levado o país para o buraco. As pessoas continuam morrendo. E não só morrendo de Covid-19, mas de fome, porque não tem como sobreviver. Olha, a situação está cada vez mais crítica. E é necessário, está na hora do pessoal tomar uma decisão e ver o que pode fazer. Não dá para continuar assim. Porque diante de tudo que tem acontecido, ou a gente toma uma atitude, se une para tentar combater o problema, ou vamos ficar nisso. Infelizmente. Vamos tocar o programa. Dock News Dock News O Brasil registrou Nesta semana, mais de 3.769 mortes por Covid-19 Isso no dia 1º de abril, nas últimas 24 horas Terceiro maior número desde o início da pandemia Chegando ao total de 325.284 óbitos acumulados A média móvel de mortes ultrapassou a casa dos 3.000 pela primeira vez e chegou a 3.117 Os dados são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS Em casos confirmados desde o começo da pandemia Já são 12.879.284 brasileiros que já tiveram ou tem o novo coronavírus Com 91.097 desses confirmados no último dia A média móvel no número de 7 dias foi de 74.239 mortes O ANC de número de mortes segue liderado pelo Estado de São Paulo Que tem 75.734 óbitos causados pela Covid-19 O Rio de Janeiro continua em segundo lugar com 37.114 mortes Seguindo por Minas Gerais, com 24.728 Rio Grande do Sul, 20.063 E Paraná, 16.941 A contagem de casos realizada pelas Secretarias Estaduais de Saúde Inclui pessoas sintomáticas ou assintomáticas Ou seja, neste último caso são pessoas que foram ou estão infectadas Mas não apresentaram sintomas da doença Desde o início de junho O CONAS divulga os números da pandemia da Covid-19 Por conta de uma confusão com os dados do Ministério da Saúde As informações dos secretários de saúde servem como base para a tabela oficial do governo Mas não são publicadas cerca de uma hora antes Mais de 129 milhões de pessoas foram infectadas em todo o mundo Do total de doentes, mais de 28 milhões morreram Segundo a Universidade John Hopkins O Brasil segue como o terceiro país do mundo em número de casos de Covid-19 E o segundo em mortes Até as apenas dos Estados Unidos DOC NEWS 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 POÍTICA As férias do presidente Jair Bolsonaro no Guarujá em São Paulo E em São Francisco do Sul, em Santa Catarina De 18 de dezembro de 2020 A 5 de janeiro deste ano Custaram os cofes públicos 2,4 milhões de reais Cerca de 1,2 milhões de reais Foi gasto com cartão corporativo do governo federal E 1,5 milhões de reais Pancaram combustível e manutenção de aeronaves E 202 mil diárias De equipe de segurança presidencial Os valores vieram da própria presidência Em resposta ao pedido do deputado Elias Vaz do PSB de Goiás O deputado protocolou três solicitações de informação Até receber o retorno da Secretaria-Geral da Presidência da República SGP Respondendo ao primeiro pedido O Cabinete de Segurança Institucional GSI Diz que o valor das diárias da equipe de segurança presidencial Foi fixado em 202 mil reais E os gastos com aeronave foram estimados em 185 mil dólares Cerca de 1,50 milhões de reais O GSI disse ser incapaz de estimar gastos com cartão corporativo Foi no pedido do feito às SGP Que foi revelado o valor de 1,196 milhões Dos gastos com cartão corporativo do governo federal A SGP alega que essas despesas são de sigilo reservado E que impede sua publicidade pelos próximos cinco anos DOC NEWS DOC NEWS News em Foco O Aldo da Reprodução Simulada Realizada nesta quinta-feira, dia 1 Num apartamento de onde Harry Borel Medeiros morava com a mãe E o padresso deve ser entregue em até 15 dias Pelos peritos do Instituto Criminalista Carlos Eboi ICCE No Rio de Janeiro Assim que o delegado Henrique Damasceno Titular da 16ª DP Barra da Tijuca Receber o material Poderá finalizar o inquérito do caso Henrique Desse modo A perícia provavelmente irá embaçar a decisão do delegado Sobre o destino da mãe do menino Monique Medeiros da Costa Almeida E do padrasto e médico e vereador Jairo Souza Santos O doutor Jairinho do Solidariedade A conclusão da chamada reconstituição Deve definir se a polícia aceita a tese De que a morte do menino Foi causada por um acidente doméstico Ou se Henry foi alvo de um crime Fazendo com que o casal que estava com ele Na noite do ocorrido Seja indiciado Os investigadores também aguardam A análise das mensagens Dos celulares de Domonique e doutor Jairinho Que teriam sido apagadas Na noite da morte de Henry O primeiro reconhecimento No apartamento de um menino morava com a mãe E o vereador foi feito dia 29 de março A polícia retornou ao local desta quinta E realizou a reprodução simulada A que o casal não compareceu Na ocasião Um boneco com as mesas características de Henry Foi usado como peso e altura Os agentes analisaram por exemplo Em qual posição o menino foi encontrado desacordado A altura da cama em que a criança estava E outras informações que possam ajudar A esclarecer os detalhes Do possível acidente Dock News Dock News Poética O presidente da república Jair Bolsonaro Sem partido Nomeou nesta semana o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira Para o comando do exército brasileiro Porém mesmo com pouco tempo à frente De uma das forças armadas O comandante está Sobre avaliação do presidente As informações são da jornalista Juliana Dalpiva Segundo interlocutores Bolsonaro estará de olho Nos passos de Paulo Sérgio E caso seu comportamento Não seja esperado pelo presidente Novas socas não estariam descartadas Bolsonaro preferia a indicação Do general Magos Antônio Freire Gomes Atual comandante militar do Nordeste Porém outros seis nomes Encontravam-se na sua frente O perfil de Paulo Sérgio Assemeia-se ao de Edson Puyol Que deixou o cargo por desentendimentos Com o presidente por negar Uma atuação política do exército O jornalista afirma que a escolha Do recém nomeado comandante Paulo Sérgio Foi um pedido do general Augusto Heleno O ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência GSI Música 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 Aconteceu Uma mulher de 48 anos Que não teve o nome divulgado Registrou um boetim de ocorrência No Mato Grosso do Sul Após descobrir que o marido Internado com Covid-19 Tinha uma amante A traição foi flagrada Quando ela foi visitá-lo no hospital Os dois eram casados Há 20 anos E tinham uma figa No depoimento da esposa Ela diz ter recebido Uma ligação do marido Avisando que iria ao hospital Pois estava com Covid Ele ainda teria dito para ela Não ir ao local Porque seu caso Era mesmo leve Mesmo assim A mulher ficou preocupada E ignorou o pedido Quando chegou na unidade De saúde E pediu informações Foi informada De que o marido Estava acompanhado Da namorada E de que seria Entubado A esposa esperou Até encontrar com a amante Que descobriu ser amiga Antes dos homens serem entubados A esposa conseguiu falar com ele Que disse que ficaria com a namorada E que ela poderia ir embora E cuidar da vida dela Segundo a esposa A amante estava com os documentos E cartões E celular do homem Após sair do hospital A esposa registrou um BO Por preservação do direito Da Delegacia de Protendimento Comunitário DEPAC Centro DOC NEWS Mais política O ex-presidente Lula Do PT Teceu críticas A operação Lava Jato Em entrevista Realizada na quinta-feira Dia 1º de abril A rádio Band News FM Aspas para o presidente A Lava Jato desapareceu Da minha vida Fecha aspas Afirma Lula Após a anulação De suas condenações No âmbito da Lava Jato E a suspeição Do ex-juiz Sérgio Moro Responsável pela operação No Supremo Tribunal Federal STF E o ex-presidente Revelou Fecha aspas Dormir Abre aspas Dormir tranquilo Após as decisões Aspas para o presidente Estou muito tranquilo Porque a Lava Jato Saiu da minha vida É o que eu queria Dizer desde 2016 Quando o meu advogado Solicitou o primeiro Abre as corpos Então Hoje eu posso dizer Que eu não tenho mais nada Com a Lava Jato Eu continuo dormindo Tranquilo Fecha aspas Lula Relembrou Que as entrevistas Que concedeu Recentemente Para veículos Internacionais Cobrou das grandes Líderes mundiais Como Joe Biden Presidente dos Estados Unidos Angela Merkel Chanceler alemã Emmanuel Macron Presidente francês E Jinping Líder chinês A convocação Do G20 Para lidar Com as crises Causadas pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2 Aspas para o presidente É uma guerra da natureza Contra a humanidade Que se espalhou Pelo mundo inteiro Não tem país rico Ou país pobre Ainda não sabemos Se a vacina serve Para todas as cepas Os governantes Tem que se reunir Fecha aspas Afirma Lula Mais uma vez Lula disse A gente tem um presidente Que não consegue falar Com nenhum presidente Jogou todas as fichas Em cima de Donald Trump Esse cara Está se refindo Ao Bolsonaro Ninguém quer conversar Com ele Se ele estiver Andando na calçada O outro presidente Muda de lado Fecha aspas Afirma ele Eu nunca vi Ninguém mais bruto Ignorante E menos diplomático Fecha aspas Critica Lula Se referindo A Ernesto Carlos Roberto França Novo chanceler Do governo Também não escapou Das críticas de Lula Abre aspas Esse cara Não tem cacique Para ser ministro Das eleições exteriores De um país Do tamanho do Brasil Fecha aspas Dock News SP Notícia Com 86 votos A favor E nenhum contra A Assembleia Legislativa De São Paulo A LESP Aprovou o afastamento Por 180 dias Do deputado Fernando Cury Do Cidadania Punido por assédio sexual Contra a Isa Pena Do PSOL A pena inicialmente É uma suspensão De 119 dias Mas foi ampliada Após acordo Costurado De última hora Com as lideranças Partidárias Cury Flagrado Apalpando o seio De Isa Pena No plenário Da LESP Em 16 de dezembro Ficará Sem salário Por 6 meses E sem gabinete Sem verba A partir de agora A Assembleia Deve convocar O suplente Deputado Padre Robato Do PV O rigor da punição De Fernando Cury Foi motivado De confusão Desde a última Quarta-feira Quando o plenário Se preparou Para a votação E tem a boa definição Do caso O projeto De resolução Proposto pelo Conselho De ética Foi considerado Brando Por alguns Parlamentares Mas o presidente Calão Pignatari Do PSDB Baseado Num parecer De procuradoria Da casa Afirmou Que não seria Possível Modificá-lo Mesmo assim Pignatari Foi pressionado Durante as sessões Da última Quarta-feira E decidiu Convocar Uma reunião Com o colégio De líderes Para esta manhã Onde uma alternativa Mais rigorosa Começou a ser Construída A nova opção Teve o apoio Do pessoal Isa Pena Disse não estar Satisfeita Com o afastamento De 180 dias Mas declarou Ser uma pequena vitória Não aprovar O texto proposto Pelo conselho De ética Formulado Por cinco homens Aspas Para a deputada É lamentável Que possível Dessa casa Seja Um afastamento De seis meses Isso não quer dizer Que me convenceram De que Cury Não mereça Ser caçado Mas eu não faço Política no parlamento Que eu quero Faço política No parlamento Que existe Veja aspas Declarou Pena Ainda que Vinte parlamentares Tenham se manifestado A favor da cassação Do último fim de semana O afastamento Foi comemorado Principalmente Pelas mulheres Da casa Aspas Hoje estamos dando Uma resposta A sociedade A LESP Está punindo Uma transgressão A primeira condenação Para quem nunca Mais Atuou Desse tipo Possam ferir Atos de ética E o decoro parlamentar Da Assembleia Fecho asas Afirmou Maria Lúcia Amari Do PSDB Pena Teve apoio De colegas Mulheres Diferentes Espectos Ideológicos A sessão Da quarta-feira Foi marcada Por declarações Firmes De deputadas Contra a atitude De Cury Com destaque Para Marcia Lia Do PT Professora Bebel Do PT Patrícia Bezerra Do PSDB Delegada Graciela Do PL Janaína Pascoal Do PSL E Valéria Bolsonário Do PSL Dock News Economia Economia A viúva De João Alberto Milena Borges Alves Recusou Um milhão De reais Proposto Pelo Carrefour Como indenização Pela morte Do marido Que aconteceu Em novembro De 2020 Os advogados De Milena Entenderam Que o valor Para danos Morais E materiais Eram baixos E solicitaram No mínimo Dez milhões De reais Em carta aberta Os defensores Justificaram A recusa Ao comparar O valor Com a indenização Paga Após a morte Do cão Machinha Espancado Por um segurança Na filial Da rede Osasco Em 2018 Aspas Não podemos Deixar De comparar O Manchinha Com o Nego Beto Parece grosseiro Fazer este comparativo Mas torna-se Impossível Não terçar Um paralelo Pois parece Que para o Carrefour O valor Dado a vida De um cachorro E de um ser humano É exatamente o mesmo Fecha aspas Disseram os advogados No documento Os advogados De Milena Compararam O caso De João Alberto Com o de George Floyd Morto por um policial Nos Estados Unidos Em 2020 Aspas A comparação É inevitável Entre o caso De João Alberto Com George Floyd Em outras palavras Necessitamos Alterar A jurisprudência Mas também Precisamos mudar A cultura A partir Dessa negociação Fica mais duas Perguntas Para a sociedade Brasileira Quanto vale A vida De um negro Afro-brasileiro E um negro Afro-americano Quando vai ter um fim A síndrome Do cachorro Vira-lata Concluíram Embora Milena Não tenha aceitado O valor proposto Pela rede Sua filha A enteada De João Alberto O pai da vítima Fechar acordo Com a rede De supermercados Para a indenização No entanto Os valores Reconciados Não foram divulgados O Carrefour Ainda não se pronunciou Publicamente Sobre a recusa Da viúva De João Alberto João Alberto Morreu após Ser espancado Por dois seguranças Em uma unidade Da rede Em Porto Alegre No Rio Grande do Sul Em novembro Do ano passado Um vídeo gravado No momento Da abordagem Ainda está em análise Por os investigadores Da Polícia Civil Seis pessoas Entre elas O segurança De uma funcionária Que gravou o crime Por indiciados Por homicídio Tipamente Corrificado Os dois vigilantes Foram presos Logo após O crime Doc News O corpo de Evelyn Sakashi Designor de cenários Foi encontrado Soterrado por lixo Na quarta-feira Dia 31 A profissional Que já ganhou Um Emmy Passou cerca De sete meses Desaparecida Segundo o site britânico Daily May Evelyn era considerada Uma acumuladora De acordo com autoridades O corpo da designer Estava momificado E soterrado Em meia lixo De sua cozinha A última vez Que Sakashi Tinha sido vista Com a vida Foi em setembro De 2020 Evelyn tinha 66 anos E faleceu De causas naturais Após sofrer Arterosclerose Um acúmulo de gordura Após a morte Da mãe Em abril De 2020 Dock News Futebol Futebol O meio-campista Fecha aspas Afirmou o jogador O Higan briga Por uma vaga Na lista de inscritos Do Tricolor Para a primeira fase Do Campeonato Paulista São cinco reforços Para três vagas Ele comentou Sobre a expectativa Para a decisão Que Crespo Deve tomar Até o dia 9 De abril Dock News Mais futebol Mais futebol Na busca Para o Tricolor No Campeonato O Flamengo O Flamengo Conhecerá Na próxima sexta-feira Dia 9 Seus adversários Na fase de grupos Da Libertadores Com a definição Do último classificado Do Uruguai Na última quarta-feira Os potes Do sorteio Foram definidos E já se conhece Todos os times Que poderão estar Enfrentar O rubro negro No torneio continental Na sexta-feira A posição Do ranking Da Comebol O Flamengo Será um dos Cabeças De chave Do sorteio A única questão Em aberto Está no Palácio 4 Onde entram Os quatro times Que avançarão Na fase preliminar Eles serão conhecidos Depois do sorteio Já que as partidas De volta Acontecem Entre os dias 13 e 15 de abril De acordo Com o regulamento De libertadores Clubes De um mesmo país Só podem cair No mesmo grupo Se uma das equipes E herda as fases prévias Isso significa Que apenas Santos Ou Grêmio Podem cair No mesmo grupo Do Flamengo Diante da definição Dos postes Já é possível Imaginar Possíveis cenários Para o grupo Do Flamengo Uma possibilidade De grupo de morte Por exemplo É o rubro negro Encarar apenas Rivais que já foram Campeões do torneio No pote 2 Há a LDU Do Equador No pote 3 Tem o Vélez Sarsfield E Argentinos Júniors Ambos da Argentina Enquanto o Grêmio Atlético Nacional Da Colômbia São Lourenço Da Argentina E Santos Estão no pote 4 Outros possíveis Adversários Indigestos São o Racing Que eliminou O Clube Carioca Nas oitavas De final Da última edição E o Defensa E Justiça Atual campeão Da Sul-Americana As equipes argentinas Estão presentes No pote 2 E não poderão Cair nos grupos Encabezados Por Rio Evoite E Boca Juniors Por outro lado Há também A chance Do Flamengo Cair em um grupo Mais tranquilo No pote 2 A Universidade Católica Do Chile Surge como uma opção De viagem Mais curta E sem atitude Além do já conhecido Barcelona De Guayaquil Do Equador Que perdeu As duas partidas Para o roubo Negro Na Libertadores 2020 No pote 3 O Universitário Do Peru E o Esporte Cristal Aparece com opções De logística Mais fácil Sem o problema Da altitude Por fim No pote 4 A União La Calera Da Chile E o Rentistas Do Uruguai São os clubes De menor tradição E que jogam No nível do mar A dor de cabeça Comum Para brasileiros Libertadores É a questão Da altitude Na última temporada Por exemplo O Flamengo Enfrentou A Independente Del Valle A 2.850 metros Do nível do mar E foi goleado Por 5 a 0 Nessa edição Há os seguintes clubes Que atuam Em cidades Com altitude elevada LDU 2.850 metros No pote 2 Independente Santa Fé Que joga Numa altitude De 2.640 metros No pote 3 Tem o América de Cali Com 1.000 metros Deportivo Tátira Com 900 metros E The Strongest 3.600 metros Já no pote 4 Deportivo Aguaíra 900 metros O Aways Red 3.600 metros E o Independente Del Valle 2.850 metros E o Bolívar 3.600 metros 3.600 metros Dock News Economia A partir desta quinta-feira Dia 1º Verá o reajuste proposto Por estados Do Imposto Sobre Circulação De Mercadorias E Serviços ICMS Para combustíveis Em justificativo Os governos disseram Considerar a variação Dos preços As bombas O diesel Terá o valor base Reajustado Em 13,1% O mesmo índice Agressido No gás de cozinha A gasolina Deve ter aumento De 6,1% No imposto Os reajustes Passam a valer Em 19 estados E no Distrito Federal Maranhão Santa Catarina Bahia Roraima E Rondônia Optaram por não Reajustar a alíquota Do imposto Para os próximos 15 dias Amapá e Espírito Santo Reduziram o valor Do imposto Em 2,8% E 0,2% Respectivamente O reajuste Dos valores Do ICMS Acontece Após o governo Federal Será Alíquotas federais Para atender Demandas E caminhoneiros E diminuir A pressão Contra o Palácio Do Planalto Devido Aos sucessivos Aumentos Dos combustíveis E refinarias No entanto A medida Do presidente Jair Bolsonaro Ainda não surtiu Efeito Nos poços Bolsonaro Ainda tenta Pressionar Estados A diminuir O ICMS Para reduzir O valor Do combustível O Planalto Inclusive Enviou um projeto De Congresso Nacional Para alterar O modo De cobrança Do imposto Medida Que não Satisfaz Os governos Estaduais Que pretendem Discutir O assunto Por meio Da reforma Tributária Após conversas Com congressistas O governo Decidiu Tirar a pauta Da termitação De urgência Que deve realizar O texto Nos próximos meses Dock News Celebridades O apresentador O apresentador Yudi Tamashiro Se emocionou No enterro Do pai Nelson Tamashiro Que faleceu Na quarta-feira Dia 31 Após complicações Relacionadas Ao covid-19 Assim A cerimônia De despedida Restrita A apenas 10 Pessoas Aconteceu Em São Vicente No litoral De São Paulo Na tarde De quinta-feira Dia 1 Por conta Das rescisões O corpo De Nelson Não foi velado Sendo encaminhado Diretamente Para o sepultamento Yudi Consolou A irmã Yumi E a mãe Tânia Nelson Teve uma parada Cardíaca Em decorrência Da covid-19 Durante a internação No dia 16 de março Ele estava entubado Em estado grave E não resistiu Nos últimos dias O apresentador Yudi Viveu um drama Quando viu seu pai E sua mãe Internados Vítimas de covid-19 Assim Durante toda a semana passada Yudi Tamashiro Veio as suas redes sociais Compartilhar com seus fãs Sua fé E pedir que seus fãs E os seguidores Orassem pela saúde De seus pais Que estavam internados Cada um Em um hospital Doc News Celebridades Moeu na noite Desta quarta-feira Dia 31 Por complicações Decorrentes Da covid-19 O ator João Akayabe De 76 anos Ele estava internado Em estado grave Em um hospital De Prevent Senior Em São Paulo Akayabe recebeu O diagnóstico Da doença No dia 15 de março Com agravamento Da situação Dos últimos dias Foi encaminhada A UTI do hospital Veterano Do teatro Cinema e TV O ator Teve passagem Marcante Pela TV Cultura Onde participou A convite Do Antônio Abujamra Nascida em 1972 E faleceu em 2015 Do programa Bambalaão Por lá Se tornou Um habilidoso Contador de histórias Entre 78 E 83 Já no início Dos anos 2000 Deu vida Ao tio Barnabé Na segunda versão Da Globo Para o sítio Do Picapá Amarelo Em cena Trabalhou ao lado De Nissete Bruno Que interpretou Dona Benta A atriz Também vítima De covid-19 Morreu em dezembro Aos 87 anos Em 2013 E 2015 João Acaiabe Encarnou o simpático Tio Chico Na segunda versão Brasileira Da novela Chiquititas Do SBT Em uma trágica Coincidência Em agosto Do ano passado Morreu o ator Gésio Amadeu Aos 73 anos Também por cumprir Ações da covid Eles Haviam interpretado O primeiro Tio Chico Na versão Que o SBT Exibiu Entre 97 E 2001 Nascido no interior De São Paulo Na cidade de Espírito Santo Do Pinhal João Acaiabe Foi também Ocultor de rádio E cursou na EAD Escola de Artes Temáticas Da USP Era o único negro De sua turma E teve uma trajetória Pontuada Pela reivindicação Da maior representatividade Racial Em todos os setores Culturais do Brasil Em uma rede social Thaís Acaiabe Filha do ator Prestou uma homenagem Aspas Guardarei no coração Tudo o que vivemos E a referência Que você é Para a nossa família Gratidão Meu pai Que os espíritos de luz Te recebam Em Aruaranda Em Aruanda Até a gente Se encontrar novamente Porque almas gêmeas Nunca se separam Fecha aspas Dock News Dock News Ponto de encontro O ator Paulo Gustavo Internado na UTI Unidade de Tretamento Intensivo Desde o dia 13 de março Em decorrência da Covid-19 Vem apresentando Evolução favorável Ao tratamento Em uso de ventilação mecânica Desde o dia 21 No Rio de Janeiro Onde permanece Em terapia intensiva A equipe médica Que informou Em nota Que os sinais De recuperação São positivos Segue o texto Na íntegra Aspas Nas últimas 48 horas O paciente Apresentou sinais Mais evidentes De recuperação Da função pulmonar Corroborados Por uma tomografia Computadorizada Realizada hoje A evolução Do quadro É positiva Porém O tempo De recuperação Desses casos Varia individualmente A cada dia Temos mais certeza De que sua Plena recuperação Cuja data Ainda não é Previsível Fecha aspas A família do ator Segue agradecendo Aos fãs Pelo carinho E pede Que continuem A enviar Boas energias E orações Para sua recuperação Assim como A de todos Os que se encontram Na mesma situação Doc News Futebol O futuro de Mbappé Continua a dar o que falar E as especulações Garam ainda mais força Após o próprio jogador Deixar dúvidas Se vai apenas Seguir na França Ao lado de Neymar Farto de críticas Que recebe Da seleção francesa Ele disparou Aspas Cansa Principalmente Quando você joga Por um clube Do seu país Quando você dá Tudo pela sua equipe Depois de um tempo Cansa É diferente Para os jogadores De futebol Que jogam no exterior E voltam aqui Na França Apenas para a seleção nacional Estou aqui o tempo todo Então falam muito mais de mim É um contexto diferente Mas eu sabia disso Quando assinei Pelo PSG Fecha aspas Garantiu ele Após o jogo Da França Contra o Bósia Quando questionados Se essas críticas Podem pensar Nas futuras decisões Que ele terá de tomar Em relação ao seu clube O atacante francês Comentou Claro Mas não é só isso O mais importante É que Nós sentimos bem Onde estamos E nos divertimos Todos os dias Apesar de tudo O jogador Foi claro Ao garantir Que por enquanto Não tomou Nenhuma decisão Sobre o assunto Aspas Quando eu tiver Feito em minha decisão Direi Concluiu Doc News Doc News E falando no dia da mentira No Doc News As dicas No primeiro dia do mês de abril É comemorado o dia da mentira Conhecido por pregar e espalhar boatos Como formas de assinalar a data Entretanto Algumas pessoas Possuem tendência A contar mentiras De forma compulsiva O que torna-se Um transtorno psicológico Conhecido como mitomania Uma das grandes diferenças Do mentiroso Esporádico Para o mitônomo É que No primeiro caso A pessoa mente Para ter proveito Ou vantagem Em alguma situação Enquanto o mitônomo Mente com o objetivo De avaliar Alguma dor psicológica Nessa situação O ato de mentira É para se sentir confortável Com a própria vida Parecer mais interessante Para ter assuntos Que se encaixem Em um grupo social Que o mitônomo Não se sente capaz De entrar Aspas A mitomania É muito mais praticada Pela classificação De pessoas Psicopatas Do que necessariamente Pelas pessoas Com veemência mental Neuróticas É uma condição orgânica E por isso De ordem psiquiátrica Mas constante E perene Envolve frieza Na mentira A doação Bajulação E falsidade Onde todos São integralmente Intencionais Afim psicólogo Especialista Alexander Bess Para perceber Se uma pessoa Possui esse Transtorno É preciso observar Alguns sinais Como culpa Ou medo De ser descoberta Além disso Esse indivíduo Costuma contar histórias Que tendem a ser Muito felizes Ou muito tristes Conta grandes casos Sem motivo Aparente Ou ganho Responde De forma elaborada As perguntas Ábitas Fazem decisões Extremamente detalhadas Dos fatos E versões diferentes Das mesmas histórias O tratamento Da mitonomania Pode ser feito Através de sessões Psiquiátricas E psicológicas Onde o profissional Que acompanha o caso Ajudará a pensar A pessoa Entender quais são Os motivos Que levam A criação das mentiras E assim Ao esclarecer Entender o porquê Desta vontade De surgir O paciente Pode iniciar A mudança De hábitos Bem como Também Cabe o tratamento Com antidepressivos E ansioíticos Doc News Histórias Fazer pouco fruto Da palavra De Deus No mundo Pode proceder De um Ou de três Princípios Ou da parte Do pregador Ou da parte Do ouvinte Ou da parte De Deus Para a alma E é de noite E é de noite Não se pode ver Por falta de luz Logo A mister luz A mister espelho E a mister olhos Que coisa é a conversão De uma alma Se não entrar em Homem dentro de si E vê-se a si mesmo Por parte do ouvinte Pregadores Faz muito fruto Derecidas E com os ouvintes o entendimento, os agudos, os ouvintes de vontades endurecidas, seriam os mais rebeldes, é tanta força da divina palavra, que apesar da agudeza, os espinhos, apesar da dureza, nascem das pedras. Esses espinhos e essas pedras agora resistem ao semeador do céu, mas virá o tempo que essas mesmas pedras o aclamem, e essas mesmas espinhos a coroem. Quando o semeador do céu deixou o campo saindo deste mundo, as pedras se quebraram para lhe fazerem acamações, e os espinhos se teceram para lhe fazerem coroa. E se a palavra de Deus até os espinhos e das pedras triunfar, se a palavra de Deus até nas pedras, até nos espinhos nasce, não triunfar nos alvédeos, hoje a palavra de Deus nem nascer dos corações não é por culpa nem por disposição dos ouvintes. Este belo texto é um dos mais importantes de Vieira, um sermão do autor, ao mesmo tempo que desenvolve a temática religiosa. Se chama Sermão de Sextagésima Doc News Homenagem Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste, um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também E falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor E hoje vamos homenagear o cantor Fernando Mendes Fernando Mendes nasceu na cidade de Mineira, no Conselho de Pena Uma família pobre e desde a infância desmonstriava um anseio pela carreira musical O seu nome é Luiz Fernando Mendes Ferreira Ele nasceu no dia 7 de maio de 1952 Aos 15 anos de idade ganhou de presente de aniversário do pai um violão E aos 17, formou junto com alguns amigos um conjunto musical chamado Jovens Blue Boys Se apresentando em bairros e festas da cidade Adavés de um amigo se transferiu para a cidade do Rio de Janeiro E conseguiu um emprego para a Croner da Boate Plaza Onde se apresentava interpretando canções de diversos artistas Nesta boate, Fernando conheceu o chefe da promoção da gravadora Copacabana Que apresentou a Miguel Popsi, integrante da banda T-Fevors E na época, um divulgador da gravadora Odeon De imediato, convidou após um teste A carreira de Fernando Mendes começou concomitantemente A de José Augusto, com quem compôs e gravou algumas canções Em agosto de 1972, com a ajuda de Miguel Fernando fez um teste com a gravadora Emai Odeon A canção desconhecida Composta em parceria com Fernando Augusto Banana Que chegou a paradas de todo o país E 400 mil compactos a 60 mil discos foram vendidos A canção teve 14 gravações Mas apenas a de Fernando e a de Ed Carlos foram tocadas Ela foi regravada anos depois pelo MC Mr. Moo No início da década de 90 E pelo cantor Leonardo em 2004 Sendo uma das mais tocadas da época Tomando cantor conhecimento em todo o Brasil A música Recordações, também presente no primeiro disco Foi um segundo sucesso de sua carreira Em 1974, uma de suas músicas Meu Pequeno Amigo Foi sendo surada pelo governo militar da época Ela fazia referência ao caso Carlinhos Sequestrado no dia em que houve grande repercussão da época Que não elucidado até hoje No entanto, ele começou a fazer excursões pelo Brasil Numa média de 10 a 15 cidades por mês Transformando numa cidade de ídolo das massas populares O artista teve seu segundo LP lançado no final de 74 No entanto, ele começou a fazer excursões pelo Brasil Voltando a repetir os feitos anteriores com a música Ontem, hoje, amanhã Fernando chegou ao ágio de sua carreira em 75 Quando o seu terceiro LP apresentou a faixa cadeira de rodas Essa que você está ouvindo aí no fundo Tendo alcançado a vendagem de mais de 250 mil LPs Vendidos em poucos meses Rendendo-lhe vários prêmios Inclusive o disco de ouro No ano de 76, trouxe mais dois sucessos A carreira do cantor A menina da calçada E sorte tem que acreditar nela Que teve os arranjos de Hugo Bellardi E foi tema da novela Duas Vidas Exibida pela Rede Globo Entre os primeiros que ganhou Entre os prêmios que ganhou Está um disco de ouro E o prêmio Zilaobos E o disco mais vendido de 78 Com a música Você Não Me Ensinou a Te Esquecer Canção Que também contou com o arranjo de Hugo Bellardi As canções de Fernando Mendes Continuaram desde então A ser lançadas em versões mais atuais Em 1999, Fernando reagiu Reuniu os seus melhores sucessos Em um único CD ao vivo E para 2007, o músico trouxe uma novidade Aos fãs de todo o Brasil Um DVD ao vivo Que contou com a participação de cantores Consagrados pela MPB A volta de Fernando Mendes Ao cenário musical Deu em regravação de Você Não Me Ensinou a Te Esquecer Por Caetano Veloso Para a trilha da sonora da novela Luiz Bela e o Prisioneiro A regravação rendeu Uma redescoberta do compositor E cantor mineiro Que teve uma coetânea lançada Pela Som Livre A mesma música foi gravada também Por Bruno Marrone Christian Ralf e outros Devido ao grande sucesso A canção romântica Recebeu prêmios da ABPD Associação Brasileira de Produtores de Disco E o prêmio Vila Lopos Como disco mais vendido A canção também foi indicada Ao Grammy Gartin em 2004 Atualmente o cantor Faz shows no Brasil No exterior E participou de variados programas De rádio e televisão Atualmente continua a carreira Como compositor A ser apresentando em diversos locais No Brasil Vale ressaltar também Que o cantor Fernando Mendes Regravou duas músicas Que foram tocadas Na novela Apocalipse Da Recó TV As músicas são gospel Ele vem E a música A música Filho de Deus Bom Esse foi o Fernando Mendes Vamos ouvir um pouquinho mais O Fernando Mendes Com a música que tocou Na novela Apocalipse Já ouço rumores de guerra Parece um vale de lágrimas O amor esfriando na terra Conforme a tua palavra No peito Coração de pedra Irmão Combatendo Irmão Esse é o final Dos tempos De buscar a salvação Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Já posso ouvir os seus sinais Ele vem Pra me levar Pra roubar de paz Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Já posso ouvir os seus sinais Ele vem Ele vem Pra me levar Pra roubar de paz Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Dock News E o Dock News fica por aqui Gostaram do nosso programa? Envie a sua opinião, o seu comentário Dê seu like no MemoryTube Se inscreva em nosso canal É de graça e você vai gostar Acesse a Memory News no Facebook Curta a nossa página Siga a gente nas nossas plataformas Pela rede social Estamos no Twitter e também no Instagram Acesse o nosso blog Memorynewsblog.blogspot.com A todos que me acompanharam Você que me acompanhou pelo seu celular Você que me ouviu pelo seu computador Pelo seu notebook Pelo seu tablet Pelo seu videogame Pela sua Smart TV É um prazer imenso estar com vocês A todos um grande abraço Fiquem com Deus Um bom início de semana pra você E até a próxima Fique ligado Você acompanhou o Dock News Pelo Audio Memory Aonde você estiver A Memory News está contigo Sempre Dock News Dock News Um programa diferente de tudo o que você já viu Uma mistura especial de notícias que marcaram e se tornaram repercussão Curiosidades E dicas de todos os tipos Informação em tempo real Depoimentos e entrevistas Com temas selecionados Para agradar o mais aliado público Tudo isso e muito mais em vídeos, sonoras, locuções e áudios Esse é o Dock News Um novo conceito informativo Que vai deixar você bem informado E por dentro de tudo o que acontece nos dias de hoje E tudo o que já aconteceu E que marcou época na sua vida Na Memory News Fique ligado Compartilhando a informação Com você Que vai deixar você bem informado 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 Obrigado.